Olá, gente! Tudo bem? Faz tempo que eu não apareço aqui pra vocês, né? De rosto, assim, aparecendo mesmo. Tudo bem com vocês, gente? Hoje eu vim trazer a resenha do Ediodora, ou Eldora Rocha, ele tem vários nomes aí. Eu mesma tive dificuldade de entender qual era o nome oficial dele, depois eu entendi que era o Ediodora e pronto, acabou. Gente, deixa eu falar pra vocês. Vocês vão perceber que na minha sobrancelha vai tá um negócio meio estranho aqui, uma cor meio amarelada, meio douradinha, porque eu tô fazendo um tratamento de crescimento de pelinhos, de sobrancelha, com a Mila, inclusive, quem for de Tabaté e quiser fazer esse tratamento, vale bastante a pena. Você sabe aí da história da minha sobrancelha, né? Que ela é bem falhada. Enfim, então tô fazendo tratamento e o único dia que dá pra eu fazer o procedimento e fazer os vídeos também, às vezes, é no sábado, então caiu tudo junto e eu tenho que ficar 24 horas com o produto aqui que ela faz o tratamento, tá? Então, peço desculpas a vocês que vai tá um pouquinho estranho aí, mas sentei maquiar pra disfarçar um pouquinho, mas é isso. Gente, ser mulher ou cuidar da estética é assim, né? A gente passa e tal, tem que ficar um tempinho, às vezes, com o produto. O batom que eu tô usando, né, pra homenagear aí no tema do nosso querido perfume é esse aqui da Quentes Berenice, que infelizmente não vende mais, mas é na cor Rocholie. É o meu batom favorito da Quentes Berenice. Vocês sabem que eu tenho bastante batom, mas esse foi um dos únicos batons que eu comprei duas vezes. Repeti a compra, mas repeti a última compra, na verdade, né? Depois não consegui mais adquirir porque ele saiu de linha. Saiu de linha essa cor. Espero a minha câmera focar. Foi aí, deixa eu só clarear um pouquinho pra vocês. Aí, ficou show. Gente, vamos lá falar, então, do... Ele é o de Parfum, não é o Parfum? Deixa eu mostrar na caixa primeiro, peraí. Vou botar aqui pra vocês verem como é que ele vem. É que, né, pra abrir o vídeo, precisava botar com ele em mãos. Vou colocar na caixinha aqui pra vocês verem como é que ele vem montado, né, como é que ele chega. Eu fiz o meu cadastro de Eudora faz alguns meses, né? Então, um dos itens que eu queria muito adquirir esse perfume aqui, eu recebi, tipo, duas amostras, né? Dois demonstradores quando eu fiz o meu cadastro. Com dois demonstradores, você vende muito, né? Tô brincando, mas eu dei sorte de um da... Eu acho que foram dois só, né? Um feminino, um masculino, alguma coisa assim, né, de perfumaria. Mas esse único feminino que veio, eu gostei, já tinha experimentado numa outra oportunidade. E daí, logo que eu fiz o cadastro, ele veio na oferta, consegui comprar. Ele é o Eau de Parfum, tem 75ml. Ele vem nessa caixa aqui, ó, dourada, com uma parte meio roxo, bem escuro na parte de cima, certo? Vou ler aqui pra vocês, ó, sobre o que que a marca fala. Eau de Parfum. Pesquisa de Percepção dos Consumidores, em comparação às demais fragrâncias da Eudora, tá bom? Então, ele vem assim, já já vou falar pra vocês todas as notas. Aqui dentro, em relação à proteção, ele tem um encarte bem legalzinho, ó. Vem aqui, você puxa. Você puxa aqui, ó, tá vendo? Então, o produto não vem totalmente solto dentro da caixinha. O frasco dele é lindo, gente, vou dar um zoomzinho aí, que a gente já tá acostumado, né? Tá dando reflexo do ring light, mas claramente não vai ter esse círculo aqui no perfume de vocês, ó. Ele parece uma canoinha. Esse aqui é o frasco novo, porque quando ele foi lançado, que inclusive ele foi lançado em 2011, então ele tem aí uns 11 anos, né? Isso mesmo? É. Gente, já falei, falei até com meus alunos esse dia. Gente, em aula e em vídeo, eu não sei fazer dois mais dois, porque não sei, dá uma pressão de, tipo, ter que acertar, por mais boba que seja a conta, me dá um branco aqui, mas enfim. Então, esse aqui já é o frasco novo, ele parece uma canoinha. A tampa dele é bem firme, que parece que a ambelagem interior tinha alguns problemas com a tampa. O recomendado ainda não é pegar o perfume com a tampa, né? Mas, ó, ele fecha bem. Ele tem 75ml, a cor dele é um roxo bem bonito. O frasco é transparente, tá bom? Então, bem bonitão. Aí, beleza, experimentei lá. Quando eu percebi que esse perfume, na hora que eu aplico, né, principalmente na amostra, ele não me agradava tanto. Mas, depois que ia secando, ele ia ficando confortável, ia ficando gostoso. Inclusive, quando eu fui comprar ele, eu fiquei na dúvida de comprar ele ou Luna Coragem. Mas, se eu, né, pra quem acompanhou, eu fiz esse comentário em alguns vídeos, mas não porque eles sejam parecidos, de forma alguma. É porque o Luna Coragem lançou bem na época que o Eudora veio na oferta. Mas, por fim, acabei pegando os dois, né? E daí, ele é assim, vou falar as notas pra vocês. Eu vou espirrar aqui e vou falando junto, tá? Vou abrir aqui, que eu tirei o print lá do Fragrantica e vou falando pra vocês. Hum, delícia, gente. Nossa, ele é muito confortável, ele é diferente. Por mais que eu, né, comentei aqui que eu tava na dúvida entre ele e Luna Coragem, eles são completamente diferentes, tá? Não tem nada a ver, foi só que calhou da mesma época dos dois. Então, vamos lá. Notas de topo, bergamota, damasco e mandarina. Notas de coração, rosa, gardenia e frésia. E notas de base, âmbar, baunilha e patchouli ou oriza. Aqui das notas, eu sinto que ele tem uma saída levemente cítrica. Eu tinha aplicado já aqui e tudo mais, tá? Eu sinto que ele tem uma saída levemente cítrica. Não é muito, não. Não chega a ser um perfume cítrico, assim. Eu sinto ele um perfume cremoso, sabe? Deixa eu já falar as notas da maneira como eu sinto, tá? Eu sinto uma saída bem cremosa, frutal, levemente cítrico, muito pouco floral. O floral dele, sim, você sente que tem um lado floral, mas não é assim a predominância, sabe? Não é o perfume... Nossa, eu só sinto floral aqui. Não acontece isso. Graças a Deus, eu senti pouca madeira, porque, gente, eu não gosto de perfume amadeirado. Quando eu vi que a nota aqui é chipe amadeirada... A nota não, o caminho afativo, eu fiquei assim, caramba. Ainda bem que eu não soube disso. Senão eu ia ficar procurando a madeira ali. Sobre as notas, eu sinto realmente essas notas de topo da bergamota e da mandarina, né? Eu sinto esse cítrico, mas ainda assim é leve. As flores aqui das notas de coração também são leves. Eu acho que eu sinto bastante a baunilha, porque ele é um perfume adocicado. Ele é cremoso, assim, sabe? É um adocicado que não deixa ele um perfume bobinho, um perfume, sei lá, pra você dormir, né? Não é um perfume calminho. Mas, ao mesmo tempo, ele é diferente. Ele consegue ser elegante, poderoso. Acho que tudo aquilo que tava na caixinha ali mesmo. Seguindo aqui, gente, frasco eu já mostrei. Ele tem 75ml. O valor cheio dele é de R$189,90. Gente, lembrando também, né? Pra quem é novo por aqui, pra quem caiu nesse vídeo de paraquedas, as minhas resenhas não são técnicas, tá bom? Não sou perfumista, não sou formada nessa área. Então, eu não vou falar aqui de modo técnico sobre as notas. Tem outras pessoas maravilhosas aqui no YouTube que falam com muita propriedade sobre as notas. Então, já adianto aqui que esse não é um vídeo que você vai encontrar uma linguagem técnica sobre perfumaria. Tudo bem? Não tem essa formação. Então, eu vou falando na minha linguagem leiga mesmo o que que eu sinto. Sobre fixação, gente. Quando ele chegou, eu lembro que ele tava bem fraco. Eu usei até no dia que eu fiz... Eu comprei ele na semana do meu aniversário. Daí, num sábado, eu fiz um bolinho com a minha família. E passei bastante ele, assim. Sabe? Eu lembro da minha mãe, quando era criança. A gente ia no aniversário. Daí, ela falava assim pra mim e pros meus irmãos. Passa perfume, principalmente atrás da orelha e bastante no pescoço. Porque quando o pessoal for te dar beijo, vai sentir seu cheiro. Ai, que criança cheirosa, sabe? Tipo, perfumada, assim. Nem lembro que perfume que a gente usava. Não lembro mesmo, assim. Não lembro porque... Eu lembro do... Até comentei também num vídeo. A minha memória do primeiro perfume que eu tive. Meu, sem ser aqueles que eu ia lá pegar da minha mãe. Foi um perfuminho da Barbie, da Avon. Era um frasquinho rosa, assim, comprido. Tipo o body splash. Nossa, passava. Andava meia hora, mas eu tava lá feliz. Ai, tô passando meu perfume. Foi o primeiro perfume, assim, que eu lembro de eu ter. Os demais, esse que minha mãe contava isso, né? De aplicar bastante, principalmente em aniversário. Eu não lembro quais que eram. Mas beleza. E daí, nesse dia do meu aniversário, eu apliquei. Eu vi que ele meio que saiu. Eu levei na bolsa, reapliquei. Mas como já faz um tempinho que eu comprei ele, que eu adquiri. Agora ele tá encorpado. Então, eu vou dizer aqui a vocês, depois de um tempo que ele encorpou, tá? Já tem mais de um mês que eu abri ele, que eu tenho usado. Vamos lá. De projeção, gente, vai... Vai, né, depois que ele encorpar, ele vai projetar aí por volta de 3 a 4 horas. Dependendo da quantidade de borrifadas. E a fixação, umas 6 horas aproximadamente. Mas também varia da quantidade de borrifadas. Vai depender da sua pele. Pode ser que você fique mais tempo. Eu já vi resenha do pessoal falando que esse deodoro roxo, né? Ele ficou com uma projeção bem forte, bem intensa. Porque ele é da Eau Parfum. Então, né, espera-se que ele vai ficar um pouquinho mais mesmo. Mas o meu levou um tempinho pra encorpar. Sobre ocasiões pra você utilizar. Coloquei aqui pra trabalhar. Então, eu uso bastante ele pra trabalhar. Festa de dia. Porque, assim, ele é um perfume chique, elegante. Mas não é, tipo assim... Que nem eu tenho o meu 2x2vip, que é aquele da... Tipo uma cápsula dourada. Gente, aquele perfume é forte, 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 forte. Você vai sair num... Qualquer evento à noite, assim, você vai chamar atenção. Esse de Eudora, ele é um poderoso, mas ao mesmo tempo na dele. Não é aquele perfume que vai chegar, assim, no ambiente... Berrando, sabe? Tipo, ai, cheguei. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui que tá batendo sol. Pronto. Ele não é um perfume invasivo. Então, eu acho que pra festa de aniversário, festas gerais, assim, de dia, ele combina bastante. De noite, talvez você tenha que dar uma caprichada ali nas borrifadas. É só por isso, tá? Eu acho que ele combina bastante com o dia. E dia mais ou menos, ele é tipo aquele perfume neutro, assim, vai tanto com os dias mais quentes quanto o calor. Eu ainda não usei no calor escaldante, porque ele chegou em agosto, né? Eu abri ele em agosto, então não deu tempo de eu usar ele no calorzaço, assim, pra eu afirmar pra vocês se ele pode desandar ou não. E pra encerrar, vou trazer aqui pra vocês algumas combinações, tá? Vou trazer duas. Uma delas é esse hidratante aqui da Intense, da Joboticário, que ele tem glitter, inclusive tem vídeo aqui no canal, tá bom? Mostrando os meus três hidratantes de glitter. Tem resenha só dele também, vale muito a pena se você gosta de glitter. Ele tem um cheirinho de quase não tem, é aquele cheiro que quase não tem. Cheirinho adocicadinho, assim, sabe? Não sinto muito. Na verdade, eu não estou sentindo mesmo, porque, gente, eu tirei aqui, né, com essa sobrancelha linda. Pra fazer um monte de vídeo, pra depois falar assim, depois de um ano eu vou assistir esses vídeos e falar assim, por que que eu não esperei? Mas é isso, né? A gente tem o tempo pra gravar, tem que gravar. Então, me perdi aqui. Aí, lembrei. Como eu vou fazer um monte de vídeo, eu testo antes, eu treino todos os perfumes antes, anoto. Então, assim, meu braço, cada ponto tá com perfume. Então, eu abri o hidratante e vejo cheiro de um dos perfumes que eu apliquei. Mas esse hidratante da Lintense, ele é adocicadinho, docinho, assim, a fragrância dele não é potente. Eu uso mais ele por conta do glitter. E um outro, gente, isso aqui, ó, ficou bombástica essa combinação. Pra quem me acompanha aqui bastante tempo, eu falo assim, Tamires, mas pra quem não acompanha, né, Tamires, mas você tem o hidratante do Amoxodó, aquele clássico, aquele delicioso? Não, gente, felizmente não. Eu tenho só o frasco do hidratante do Amoxodó, mas na verdade quem tá aqui dentro é o meu hidratante do Luna Intenso da Natura. Gente, ó, não vai dar pra vocês verem que tá muito claro, mas eu usei o hidratante do Luna Intenso com o meu Eudora Rocha e deu super certo. Confesso a vocês que depois de um tempo, o Luna Intenso acabou cobrindo, né, porque pra mim, o hidratante do Luna Intenso da Natura é o hidratante mais potente que eu já usei até hoje, assim, que a gente tem disponível pra compra, tá? Então usei, imaginem aqui o Luna Intenso, usei os dois juntos também, deu super certo que esse lado adocicado e um pouco floral dos dois combinou, tá bom? Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa, acho que é isso, falei de valor, falei de tudo. Gente, muito obrigada, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui se vocês têm o Eudora, se vocês têm vontade de usar. Não vejo nenhuma comparação dele com nenhum outro. Ah, inclusive, nossa, gente, uma coisa muito importante, peraí, dizem que ele é contratipo, né, que ele é inspirado. Peraí, acho que é o Coco Mademoiselle. Peraí, minha tela do celular tá cheia de gotícula de perfume. Peraí, gente, só pra confirmar pra vocês. Inspirado. Enquanto isso, gente, deixa eu falar pra vocês. O meu espaço da Natura tá lá, ativo, graças a Deus, tudo certinho, e agora a Natura mudou a questão dos cupons, né? Então o meu cupom tá outubro, ele já tá, assim, praticamente no final, então provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo e for tentar usar o meu cupom, não vai valer mais. Então me acompanhe, eu tô tentando criar o cupom presente ou presentez, mas assim que eu criar eu coloco aqui na descrição do vídeo, tá? Mas fiquem tranquilos, sempre que um cupom esgotar o uso, que ele tem um limite de 50 usos, então sim, não é que eu já fiz 50 compras, mas a pessoa, quando ela faz uma simulação de compra e testa o meu cupom, já gasta o cupom, entendeu? Então não necessariamente eu gastei com a compra, mas a pessoa fica montando a sacola, e se ela não finaliza a compra, gasta o cupom do mesmo jeito. Então os 50 cupons, tá? Outubro praticamente já foram todos utilizados, então vou criar aqui um outro, vou deixar na descrição, tá? Porque tá dando um probleminha lá pra criar o cupom da Natura, mas já apareceram lá os presentes do ciclo 17, tá? Vamos lá, abriu aqui. Esse Ediodora, ele é inspirado no Coco Mademoiselle da Chanel, certo? Então vocês vão ficar aí chiquérrimos usando ele. Se você for aqui de Itabaté, você pode adquirir comigo, dá pra gente encomendar. Inclusive tem um creme acetinado dele muito famoso, mas quando veio o creme e o Del Parfum na oferta, o creme já entrou esgotado aqui pra mim, então por isso que eu não tenho o hidratante dele, tá bom? Gente, é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!